Gente, há mais de 10 dias que Três Lagoas vem vacinando crianças contra a Covid-19. O município já recebeu mais de mil doses de vacinas, mas por enquanto a busca tem sido baixa nas unidades de saúde. Menos de 10% das crianças com mais de 5 anos de idade receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. O número representa apenas 1.213 crianças. A expectativa é de imunizar 12.867. De acordo com a pediatra Patrícia Matos, muitos pais ainda possuem medo dos efeitos adversos da vacina. E isso tem distanciado as crianças da busca pelo imunizante. As mães, o familiar em si, estão com muito medo e o medo é legítimo. É uma vacina que a longo prazo, todo mundo não sabe o que pode vir a acontecer, mas tem que vacinar. Até o ano passado, teve bastantes estudos, eu li muito sobre a vacina. Até 27 de novembro do ano passado, nós tivemos quase 3 mil óbitos de criança por Covid-19 de 5 a 11 anos de idade. Aí, se você diluir esses óbitos no tanto que já teve, pode pensar, é um número pequeno, né? Se for dentro da sua casa, é um número infinito. Então, se pegar a doença, pode ser que pode evoluir para um quadro um pouco mais grave. A vacina tem um efeito colateral? Tem, como todas as outras vacinas. Agora, esses efeitos colaterais mais graves, que estão sendo registrados, são efeitos adversos raros. Não é tão comum quanto se julga, quanto se fala, quanto se explica. Quando você começa a estudar bem a vacina, o efeito colateral dela e o benefício, você vê que o benefício é bem maior do que o ônus dela. Por exemplo, o surto que nós estamos tendo está absurdo. O número de positivos está gigantesco, só que a grande maioria com sintomas leves. Porque se nós não estivéssemos vacinados, com certeza, nós estaríamos no nosso patamar de abril do ano passado. Porque o índice de óbito era absurdo, morriam 100 pessoas por dia, quase, no nosso estado. E, graças a Deus, o índice está bem baixo e as pessoas mais graves são as não vacinadas. A baixa adesão por parte deste grupo não é uma exclusividade de Três Lagoas. Levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que Mato Grosso do Sul possui 301 mil e 26 crianças com faixa etária que vai de 5 a 11 anos de idade, aptas a se vacinarem. Deste universo total, apenas 19 mil se vacinaram contra a covid, uma fatia que representa 15% do público infantil. Desde a aprovação do uso da Coronavac em crianças no país, Mato Grosso do Sul já recebeu 33.120 doses deste imunizante para quem tem mais de 6 anos de idade. Além disso, o Ministério da Saúde já repassou ao estado um total de 36.600 doses da Pfizer, destinada a crianças de 5 a 11 anos. Em Três Lagoas, a vacinação está disponível para crianças que têm entre 5 e 7 anos e possuem alguma comorbidade. Ou para aquelas que moram com pessoas do grupo de risco para a covid. Crianças com mais de 8 anos podem receber a vacina e não precisam atender a nenhum pré-requisito. O município vacina esse grupo desde o último dia 15 e, por enquanto, somente com a vacina pediátrica da Pfizer.